Oi pessoal, boa tarde, Tina Alvarenga da Itzquitutis, bocadinho de amor em forma de arte. E hoje eu vim ensinar para vocês uma receita deliciosa de cacau. É uma receita que eu acho que ela é bem bacana para ser utilizada nos biscoitos de Páscoa, né? Porque chocolate, cacau tem tudo a ver com Páscoa. Então nós vamos utilizar o cacau em pó, né? E eu já fiz o meu mise en place e já vou começar a colocar os ingredientes e executar a massa. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, a receita na íntegra eu vou deixar no meu canal do YouTube, tá bom pessoal? Então depois que eu fizer a massa, eu vou colocar lá, vou digitar, ainda não tá pronto. Então eu peço que tenha um pouquinho de paciência, porque eu resolvi primeiro gravar para depois colocar a receita na íntegra, tá bom pessoal? Então é o seguinte, nós vamos utilizar para essa massa, eu não vou falar as quantidades, mas eu vou falar os ingredientes. Aqui eu coloquei açúcar granulado de demerara e açúcar granulado comum. Eu quis misturar assim, porque eu gosto do efeito que dá esses grânulozinhos na massa, tá? Mas vocês podem usar com açúcar cristal que vocês tiverem, açúcar refinado ou açúcar granulado da preferência de vocês, tá bom? Nós vamos utilizar 250 gramas de manteiga, manteiga em ponto de pomada, tá? Aqui eu já separei bonitinho e vamos precisar de um ovo inteiro. Vamos precisar de cacau, cacau a 100%, esse aqui, tá? Farinha, farinha tradicional para massa de biscoito sem fermento e um pouquinho de farinha de amêndoas, tá bom pessoal? Eu vou saborizar e vou umidificar essa massa de cacau com o rum. O rum, ele é um saborizante maravilhoso que traz um paladar mais acentuado para o cacau. Então, tem uma combinação muito boa. Quem não tiver rum, pode usar o conhaque também, tá? Dá muito certo. E não se preocupem com a questão do álcool, porque apesar do rum ser uma bebida alcoólica, na hora que a gente leva esse produto para o forno, o álcool vai evaporar. Então, ele só serve para umidificar essa massa, porque a massa de cacau tem uma tendência de ficar mais sequinha, né? Por causa do próprio cacau, principalmente quando a gente usa o cacau a 100%, tá? E no caso, também serve para saborizar e realçar o sabor do cacau. Ela traz uma umidade e é como se a gente estivesse colocando a essência. No lugar da essência, a gente vai colocar o rum, tá bom, pessoal? Olha, eu gosto de trabalhar fazendo a cremagem na batedeira, mas depois a mistura dos pozinhos eu vou fazer separado, tá, pessoal? Eu, particularmente, gosto de fazer a mistura à mão, porque na batedeira a gente corre o risco de desenvolver cadeia de glúten quando a gente bate a farinha por mais tempo. Então, para não correr esse risco, eu gosto de trabalhar com a massa separada num bom, tá? Mas isso é uma opção minha, não tem problema você fazer isso na batedeira. Só tem que tomar cuidado para não desenvolver cadeia de glúten, porque a manteiga, quando ela está úmida, amolecida, ela vai umidificar a proteína da farinha e vai facilitar para que forme cadeias de glúten e isso vai ocasionar que a massa cresça e fique emborrachada, não é o que a gente espera, tá? Então, eu gosto de trabalhar assim, ó. Primeiro, eu vou colocar no bol a farinha, tá? As medidas vocês vão encontrar no meu canal do YouTube. A farinha de amêndoa, o cacau, que são os pozinhos, é a parte seca da nossa receita. E aí, eu vou deixar mais ou menos assim, ó, preparadinho. Eu só venho com o fuê e dou uma misturadinha. Eu fiz isso num bol a parte, tá? Numa vasilha a parte, numa tigela maior. Eu gosto de trabalhar numa tigela grande, porque facilita para a gente mexer aqui na hora de colocar a cremagem, tá? Então, eu já misturei, eu deixo reservado aqui, ó, a parte e vou fazer a cremagem, que é a parte que a gente faz na batedeira. Então, aqui eu vou colocar o bol, que já está higienizado. Vou trabalhar com a raquete, que é uma massa densa, né? Tá? E aqui, eu já vou deixar preparadinho. Ah, mentira! Eu vou colocar, então, a manteiga, que está em ponto de pomada. Eu estou utilizando 250 gramas de manteiga, que é uma quantidade um pouquinho maior do que as massas tradicionais que eu faço com... Para biscoitos, tá? Porque justamente é aquilo que eu falei, o cacau, ele traz uma secura, né? Para a massa e então a gente pode brincar com essa umidade trazendo ou mais gordura ou algum ingrediente que você possa trazer umidade, como no caso do rum ou do conhaque. Ou de um leite, por exemplo, tá? Aí fica a critério de vocês. Então, eu vou colocar a manteiga. Eu vou colocar a manteiga em ponto de pomada. Para quem não sabe o que é ponto de pomada, é um ponto que não é nem muito gelada e nem derretendo, tá? É sempre melhor e muito importante vocês trabalharem com a manteiga nesse ponto. Porque se vocês colocam a manteiga muito úmida aqui, ela vai ser um facilitador para trazer... Para ajudar a desenvolver a cadeia de glúten quando a gente acrescenta farinha. Porque, como eu falei, a proteína que tem no trigo, quando umidificada, tem uma tendência a desenvolver a cadeia de glúten. Então, a gente trabalha com a manteiga em ponto de pomada, porque aí ela não está tão úmida, ela não está muito derretida, ela não vai umedecer tanto a proteína, né? E também a massa vai ficar com uma textura bonita, fácil de trabalhar, uma massinha lisinha e linear, tá? Então, a princípio, eu coloco a manteiga e venho com o meu açúcar. Como eu falei, eu coloquei dois tipos de açúcar aqui, mas pode ser o açúcar que vocês estão acostumados a trabalhar. E aí eu vou bater um pouquinho, tá? Tá? Como a batedeira tem um bol maior, às vezes é preciso que a gente abaixe um pouquinho, venha com a espátula e dê uma ajudinha aqui, ó, tá? Para ajudar a misturar. Então, a gente pega e dá uma raspadinha nas laterais com a espátula, que isso vai facilitar. A gente está querendo aqui um ponto aonde a manteiga fique branquinha, bem incorporada com açúcar, tá? Então, vocês podem bater, mas não pode bater demais, porque eu não quero derreter essa manteiga aqui, né? Então, ela está num ponto muito bom, está no ponto ideal e eu quero manter esse ponto só misturando o açúcar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí, gente, quando o açúcar e a manteiga estão bem incorporados, ele costuma mudar de cor. Então, do amarelo mais forte, ele começa a ficar mais branquinho, mais claro, tá? Então, significa que a gente já conseguiu incorporar bem, né? E aqui, ó, eu ainda vou dar mais uma ajudinha aqui e mais uma misturadinha. Feito isso, o açúcar está clarinho, o creme está bem clarinho, né? Eu vou acrescentar o ovo e vou bater mais um pouquinho. Como sempre, como eu falei, esse bowl é grande, ele é fundo, então a gente precisa dar uma ajudinha aqui, ó. A gente vem, né, com a espátula, dá uma forcinha aqui, pra ajudar a misturar mais rápido. Pronto. Aí, agora, a gente vai acrescentar o nosso rum, pra trazer uma umidade, né, pra essa massa e um sabor. Prontinho. Eu vou descer. Vou tirar aqui e vou... Vou trazer essa massa que tá aqui, essa cremagem, eu vou acrescentar ela lá naquele outro bowl, aonde eu coloquei a parte seca da minha receita, que é o cacau, a farinha, as duas farinhas, né? Então, eu vou tirar aqui. Dá uma batidinha, né, pra poder tirar todo o excesso que tava aqui. Eu posso dar mais uma misturada aqui, ó, nessa massa, pra deixar ela um pouquinho mais homogênea, tá, gente? Porque o líquido, né, o rum que a gente colocou aqui, lá no fundinho ainda ficou um pouquinho, porque, igual eu falei, essa batedeira, ela é maior e ela é funda. Então, acaba que não mistura totalmente. Então, eu vou garantir isso aqui agora. Deixa eu tirar a batedeira, porque agora a gente não vai precisar mais dela. Eu vou acabar de executar a receita usando as minhas mãos, tá? Então, aqui eu tenho aquele bowl, aonde eu tinha misturado o cacau e as farinhas, né? E aí, eu vou acrescentar a minha cremagem, tá? Essa é a parte da receita que eu faço usando as pontas do dedo, porque eu não posso trazer o calor da minha mão pra massa, pra justamente não umedecer demais a manteiga, né? Não trazer o calor da minha mão pra massa. Então, eu vou fazer a mistura com as mãos, mas igual eu falei. Quem quiser, pode acrescentar no bowl da batedeira, junto à cremagem, a parte seca da receita, tá? Eu que gosto de fazer essa forma e, assim, na culinária o bacana é isso, né? A gente pode se adaptar da forma como deseja. Mas essa é a maneira clássica, né? E é a maneira que eu escolhi pra trabalhar. Então, aqui, ó, vem dando uma limpadinha. Eu posso começar a trabalhar essa massa misturando com a espátula mesmo, mas depois eu vou colocar a mão na massa aqui, tá? Deixa eu só tirar os ingredientes da bancada, porque eu já quero mostrar pra vocês como que eu costumo abrir essa massa e colocar ela pra descansar, tá? Eu já coloco a massa na geladeira pra descansar, porque, sim, essa é uma massa que pede um descanso, né? Pra todos os ingredientes que foram colocados aqui fazerem o seu papel, né? Saborizar a massa e melhorar a textura pra na hora que a gente for abrir ela tá com uma textura gostosa e proporcionar um biscoito bem linear, bem lisinho, né? Então, aqui eu tô misturando, a princípio, com a espátulazinha mesmo, né? Mas daqui a pouco eu preciso colocar minha mão aqui pra poder juntar toda essa mistura, tá? Então, ó. Venho misturando. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir subir com o vídeo, porque ele acabou ficando meio longo, se eu consigo subir para o Instagram, mas de qualquer forma eu posso colocar ele no YouTube já na íntegra. Talvez eu edite pra ficar mais rápido, mas aí é ruim que a fala, né, fica muito acelerada e muitas vezes a pessoa não entende, tá? Então, aqui, ó. Eu vou... Já higienizei minha mão, já higienizei a bancada, tá, gente? E aí... Eu vou trazer pra cá um tapetinho, minutinho só que eu esqueci de colocar ele na bancada, em pé. Então, nós vamos trabalhar com um tapetinho. Vamos dar uma limpadinha nele aqui, só pra garantir, né? E aí, eu posso trabalhar em cima da bancadinha, com a minha massa. Só passar mais um paninho pra enxugar. E aí, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço, né? Vocês podem usar papel manteiga pra abrir a massa, tá? Vocês podem abrir a massa, olha, com papel manteiga, em duas folhas. Abre e coloca aqui. Depois, põe mais uma parte por cima e coloca na geladeira dessa forma. Mas, pode ser também folhas de plástico limpinhas, descartáveis, tá, gente? Então, tanto... Ó, então, aqui eu misturei. Eu vou vir trabalhando com a ponta dos dedos, né? Aqui, ó. Dentro do bowl, eu vou fazer a primeira prensagem aqui da massa, pra misturar bem, né? Nossa, gente, tá tão cheirosa essa massa. Vocês não fazem ideia. Então, aqui eu venho com a pontinha dos dedos. Vocês podem perceber que eu não tô usando o côncavo da minha mão, né? Que é a parte mais quente da mão da gente. Eu quero trabalhar essa massa com a pontinha dos dedos, pra não desenvolver cadeia de glúten, tá? E não derreter a manteiga aqui. Então, ó. Na hora que você percebe que a massa já tá bem juntinha, ó. Vocês vão perceber uns pontinhos mais brancos na massa. É a farinha, é a farinha de amêndoa, tá? Então, aqui, ó. Eu venho, tiro tudo. Tudo que tem direito, né? Com a própria massinha, eu posso trabalhar aqui o bowl. O importante é o bowl ficar limpinho, ó. Pra gente ter certeza que todo o material foi colocado junto. E aí, eu venho com essa massinha. Com as pontinhas do dedo, ó. E vou trabalhar... Trabalhar a massa. Até que eu consiga perceber que ela tá totalmente homogênea, tá? Ela é uma massa muito saborosa. É uma massa bonita. E é uma massa muito gostosa de trabalhar, tá? Então, aqui, ó. Eu fiz um rolinho. Vou dividir no meio, mais ou menos. Porque eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar essa massa pra descansar, tá? Então, eu fiz duas bolinhas. Pode ser quatro, tá? Vai depender do espaço que você tem na sua geladeira. Se você tem um espaço maior ou não. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu abri a massa. Eu abri, não. Eu misturei a massa. E agora eu vou abrir essa massa pra poder fazer... É... O descanso da massa, tá? Geralmente, a gente pode colocar na geladeira por 40 minutos, no mínimo. É... Podendo ser até 24 horas, tá? Depois de 24 horas na geladeira, eu aconselho que vocês ou assem ou congelem, tá? Porque não é aconselhável a massa ficar na geladeira por mais de 24 horas descansando. Tá bom, pessoal? Bom, é... A gente vai trabalhar usando as telinhas, que são telinhas de fibra e de carbono, pra deixar o biscoito trabalhadinho atrás, com textura. Mas, principalmente, pra assar esse biscoito mais rápido, tá? Então, eu... Se eu fosse já assar essa massa, eu posso já deixar as telinhas todas preparadas na forma. Essa daqui é uma bag que eu uso pra abrir a massa. É uma bag de silicone que vai evitar que você fique descartando material, né? Na natureza, como plástico ou papel manteiga, que são produtos descartáveis que a gente não pode reaproveitar. Então, eu vou pegar aquela bolinha, eu posso abrir ela aqui, mas posso também abrir numa outra bag, que é uma bag mais simples, de plástico, que é feita menorzinha. E a gente tem lá no site a venda do kit, tá, gente? Então, eu coloco a massinha aqui, ó. Eu posso até abrir aqui, já direto, aqui primeiro, e depois passar pra outra. Ó, se eu fosse abrir, eu abriria ela aqui pra poder fazer o corte, tá? Mas, como eu vou colocar a massa para descansar, então, eu não uso essa bag maior, eu só quis mostrar pra vocês saberem que tem essa possibilidade de abrir a massa dessa forma, tá? Então, eu vim aqui, abro a bagzinha, coloco a minha bolinha, né? Coloco a bolinha de massa aqui, ó. Que poderia ser até metade disso aqui. Isso, é, como vai ser só pra descansar, vocês podem abrir aqui, assim, ó, grosseiramente. Não precisa abrir ela muito, porque a gente vai trabalhar essa massa depois, né? Mas aqui, só pra poder fazer o descanso da massa, eu posso trabalhar dessa forma, ó. Eu posso colocar ela na bagzinha, vim ajeitando. É assim que eu faço com as minhas massas. Tá, ó? E eu posso até congelar ela nessa bag, tá? Então, essa bagzinha, ela é bem prática, pra deixar a massa descansar. É uma bag menor só pra isso, ó. Fechei. Vou trabalhar com ela aqui, assim, e vou colocar na geladeira por no mínimo 40 minutos, tá? Caso você, claro, não tenha essa bag, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar uma folha de papel, corta, né? Aí, você vai colocar a massa, a massinha aqui também, ó. Vou colocar ela mais de compridinho. Venho com outra folha por cima, que poderia ser plástico também, tá, gente? Um plástico que possa ser utilizado para alimentos, e um plástico que, depois feito isso, você vai descartar, tá? Você vai jogar fora, você não pode ficar reaproveitando o plástico, né? Eu gosto da bag de silicone, porque eu acho que ela facilita bastante, traz bastante segurança alimentar, né? Porque o plástico, às vezes, eu não sei se vocês já repararam, mas ele costuma ter uma eletricidade nele, que parece que chama o cabelo, né? Gruda cabelo. E também, pra gente agilizar o tempo, você não tem que ficar cortando toda hora, medindo, né? Então, assim, ó. Eu abri a massa grossa aqui também, e vou colocar ela pra descansar dessa forma, ó. Desse jeito aqui. Eu posso colocar uma etiqueta com a data, né? Se eu quiser congelar, eu dobro aqui assim, ó. E coloco uma etiqueta com a data e o sabor, tá? E assim, nós vamos colocá-la pra descansar, ou pode congelar dessa forma. Então, feito isso, a massa está pronta, depois de 45 minutos pra abrir, tá? E a gente vai utilizar abrindo pra poder fazer o assamento dos biscoitinhos, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita é simplesmente muito deliciosa, e eu vou disponibilizar ela pra vocês na íntegra, com todas as medidas certinhas. E aí, eu vou deixar o assamento dos biscoitinhos,